Aquele ali que eu sei que tá caído Ah, é ela caída ali, ó É ali, mas tá viva ainda Deixa eu pegar o machinho ali Vamos ver se vai dar uma score boa Bicho, uma galhada bonita, né? Era de longe que eu tava avistando Isso foi um disparo difícil, ó Pra compensar com toda essa precisão aqui é difícil Tá na linha dos 180 metros Olha, é bonita a galhada sem vergonha Ó Será que é um high score, companheiro aniquilador? Não é nada, mas o bicho tá galhada muito bonita, ó Ponta até umas horas 253 metros, 91 quilos, 68 Tome 90, 17 Bem no pescoço, tá vendo, aniquilador? Foi perfeito, cara Perfeito essa compensação Bacana Difícil de acertar esse tiro Difícil mesmo Um tiro bonito de se ver Com outro calibre até que eu não diria nada Mas com esse calibre Eu tava deitado e desiste se assustado Tá com duas vezes que eu fizeram te assusto comigo Quarenta metros Eu tava deitado no chão e desiste se assustado Que camuflagem você tá usando? É o que é normal, padrão Usa um redutor de cheiro, cara É, tá foda Que quarenta metros usa Quarenta metros já é perto, já Tem um urso dentro da água lá e E chama um caldinha branca E cara, o que vocês acham da camuflagem militar? Cara, eu não invisto em camuflagem não Eu comprei a jaqueta, eu acho a jaqueta bonita Mas, tô até com ela aqui Mas é uma coisa que eu não... Aniquilador Eu te devo um presente, né, Cava? Tu estás pronto pra receber? Haha, moleque Rapaz, deu uma espiada no viado do aniquilador, galera Mas, moça, aniquilador Duzentos e quarenta e cinco a duzentos e oitenta Que que tu acha, Cava? Da hora Moleque Companheiro, control Ó, ó, que viadão, rapaz Olha, olha, olha Tu tá vendo que viadão, rapaz E eu devo esse bicho pro aniquilador, tá? Ó, aniquilador tá mil metros Aniquilador cai com o pé Porque ele tá depois de mim aqui Mas tu pode abater Que aí eu pego pra mim Não, tu não consegue empalhar, Cava Tem certeza? Mas, moça, se eu abater Tu consegue só tirar a foto Ou tu não quer empalhar? Tem lugar na minha cabana lá ainda pra mais um Vem correndo até o limite do brejo Do brejo tu vem devagar Galera, cês tá vendo aí, rapaz Eu tava procurando um bicho desse Olha só pra você ver como é que é as coisas Eu não logro esse horário Esse horário eu tô dormindo Eu não pergunte por que que eu despertei o sono Por que que... Será que tem alguma coisa já chamando? Olha só, rapaz E o bicho tá pertinho Eu tenho que cair fora daqui Olha que animal bonito, galera Olha isso Eu vou coletar a fêmeazinha Eu tenho que ficar quieto aqui num lugar Porque provavelmente ele vai se espantar Independente do que eu faço Rastrear o bicho Olha isso, cara Olha que animal Bacana demais, moça Então, galera, é isso Simples assim O Elite deve um animal desse Pro concorrer ali Há tempos eu tinha prometido pra ele E eu digo Não, é seu, cara Se tiver conosco aqui O Elite, né Faz a entrega do prêmio E o Doc caprichou, ó Olha ele Eu tenho um lugar especial pra botar ele Olha lá Falei pra vocês que ele ia espantar, ó Tem jeito Olha isso Que velocidade esse filho do anel Ó Eu sabia que ele ia espantar Não tinha jeito Ou eu atirava nele Ele ia espantar Ele tá levando aqui um arco de porra Muito bom É capaz de a gente pegar ele Tá, quando tu cruzar o rio Tu vem caminhando Hã É... Na minha direção Tu vem caminhando Que eu vou segui-lo ali Na verdade Tem que esperar tu vir Pra nós seguir 247 metros na caldinha branca Aquela hora Deu pato a traseira A 239 deu corpo aqui E 12 minutos depois Ela foi abaixo Mas aniquilador Que viado bonito Carmo Bonito é um bicho? É... Pode correr na minha direção Corre até aqui Tá Que ele já fugiu 1.100 metros Já tamo na metade É... Enquanto chegar um... Não pode vir correndo Até onde eu tô Ele já cruzou a montanha Pro outro lado ali Eu vou buscar água ali Galera Vocês se preparam aí Que nós vamos seguir Esse bicho agora Mais um não típico Aí pra comunidade Né? É... Há tempos a gente Estava caçando E o aniquilador Tinha comentado Que ainda não pegou Um não típico desses Né aniquilador? Ainda não Ainda não Dá tempo que eu pegar o urso Não dá não Não O urso tá pro outro lado Aí ele correu lá Pra montanha Pro teu lado aí Aí o bicho chamou E eu não consegui avistar Né? Quando eu fui coletar Aquele outro ali Que era um animal de boi Se comeu Então fica esperto Que eu dou uma chamada Pro lado de cá Ah companheira É Derruba Ah tô vendo Tô vendo É... Deixa eu abrir a mira Abrir a mira Pode derrubar Pode derrubar Olha como é bonito Hehehe Garoto Ah moleque Certinho Ele criou Certinho Certinho É Isso aí Isso aí Ô companheiro Muito obrigado Pelo presente O Nui até morreu Pro urso ali Caralho Ele até morreu Com um tabu Tá vendo Tá vendo É isso Galera Isso é caçado Isso é caçado Sem desespero Né? Se dita as regras O bicho é galhudo E ela é meio desajeitada Assim meio pra fora Mas é uma galhada grande Né? Não digo nada Mais um Mais um não típico Aí Na série não típicos Daí da comunidade Né? É Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar O binóculo Não O bicho é graúdo Demais Ó O bicho tá gordinho Rapaz O caído da sala O escasso Ela cair E aí Seus retilador Olha o tamanho Do bicho Ô Sávio Tu tá vendo O tamanho Do veado Do aniquilador Rapaz Não Não conheço Não consegui muito alto Rapaz O não típico Que eu tava Devendo Pro companheiro Aniquilador Aí ó E caprichado Pode coletar Pode coletar Tá pesado também? Hum Não Olha lá 250 Olha só E aí vale a pena Ó Valeu a pena Caçar o viado No aniquilador Aí Feliz Feliz Vira pro teu lado direito Virar o que? Andar pra direita? Não, não Tu vira Só virar Tu fica parado E só vira pro lado direito Mais 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 Boa Tô paradinho É É meio desajeitado Galera Mas é só pra sair Bonito na foto É Assim mesmo Deixa eu só virar Meu boneco aqui Bota aí Tá Calma aí Fica aí Que eu vou fazer Uma print Ergue a cabeça Tu foi homenageado Na loja Elite Diga cabra Qual que é O que foi homenageado Na loja O rifle Elite Tá lá É Tá bom Colocaram o cachorro Pra vender Em promoção Ah Então não foi eu Aproveita Já tem minhas cachorras Tem cachorras de sobra Já É isso aí Ele fica Fica bem aí mesmo É Só tem que mudar o calibre Porque ali ficou meio grosso Pra derrubar esse bicho Nossa Bonito Eita Deixa ele confirmar Que a gente vê Cara é isso né Aniquilador Não Tipos aí Um brinde Pra galera E um presentão Pra comunidade Pelo animal Pelo troféu Na verdade É um troféu Pra não botar na parede É um baita de um troféu É Ó Segue esse urso aqui Que ele é grande Ó 230 A 290 Ó Eu vou viajar Pra casa Que eu vou atrás Do urso Que eu atirei lá Que eu não sei Se isso aí não